bora mano galera é agrupar posição 0102 vamos fazer a estratégia combate ó deixa pra atirar autorizado o inimigo atirar apontar preparar eita porra tem um ali em cima aonde estou vendo está de equilíbrio está de que a vila nossa headshot nossa tem na cabeça nossa matou headshot a blusa é minha a blusa é minha tá gravando e tá piscando bora lá mano eu dei um headshot um cara lindo velho headshot chain headshot vamos galera oh tem tino de shot aonde aonde tem outro cara lá sou eu sou eu sou eu sou eu ah tá deixa a minha blusa aí preta cuidado galera cuidado galera manda grupo cadê mano a blusa preta calma da couve enquanto eu fico olhando aonde 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 não atira não atira não atira não atira corre galera corre galera vai negão matou não matou não ele fugiu ele fugiu ele fugiu quem tá atrás do mundo ali o nem que tá o negão calma aí calma aí é eu é eu é eu jovem é eu eu também vamos lá pegar vamos lá pegar tira 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 boa 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 mp5 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 ajuda aqui cadê 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 eu quero sua cabeça eu quero sua cabeça olha o sua aranha olha o sua aranha cara olha que ele subiu ai vei vai subindo a sua aranha vai vem o sua aranha ele voa voa o aranha ele voa mano surpresa mp5 surpresa mp5 pulou boa pulou boa corre mas vem outro mp5 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 ei man não te matou o que foi drop item ou die corre vai correr vai correr stop 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 eu te nos avisamos nos avisamos nos avisamos cês são vindo para que acabou nós estamos na irmã do inglês cara mais de c4 mais de c4 vamos explora tudo explora tudo calma 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 vamos finalizar mete c4 mete c4 agora vai mano 1 2 corre negada c4 é bom é bom nossa que fez é essa um pedaia mano eu pensei que ia fazer BOOM pera vai 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 mais um mais um morre maldito invadimos a casa do maldito vamos pegar munição pega tudo de ordem pega tudo de ordem muita madeira nossa o cara tava ela tinha muita coisa velho não mata não vou lá vou lá vou lá pediu bora conversar fazer a ronda fazer a ronda ele é ele é top man top man top man top man drop it in for me drop it drop it in or die ok e nice nice man nice man pera vou dropar um jeito por aí foi o foi o item for you make a pegue inglês não sei como é que é pegue inglês da uma obrigada ele falou input input for you for you go 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 you home foi ele que falou obrigado foi o urso da puta foi ele que falou obrigado eu vi tem duas casas vei opa o bagulho vai ser louco 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 onde é essa que é essa aqui ó você ta gravando joshio? essa que ta bera ta piscando ou ta gravando? ta piscando ou ta gravando? ta piscando ou ta gravando? vim aqui na história aqui? vim aqui é um cara não tem um cara vivo em ele você é irmão aben passengers ou vai morrer vim aqui ó vim aqui ó aben passenger men aben говорer virmal senão vim aqui ô vim aqui mano vim aqui cara Eu não me importo com a sua mão Ok, C4 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 deu Não tem nada Não tem nada nessa casa Nossa Olha o baú dos caras E a cama deles Vai catar O Zitri do baú Eu to cheio já Da cover Aonde? Aonde? Cover me Cover me É o Gabo Ei 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 Mata ele não É aquele novo vizinho lá Fala pra ele Fala pra ele seguir aqui pra ele pegar os itens Fala o Mi Fala o Mi fala Gol Gol Dá os itens pra ele Oh Man Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele aqui no estado Oh Man Ei Gabo Ei 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 Man Fala o Mi Fala o Mi Fala o Mi Man E eu batei um cara que tava de Kevlar Oh Olha isso aqui não tem arma Peguei ele tinha uma shot e ganhou um revolta Sem balas Foi você foi você Foi você aqui 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 Foi você foi você Deixa ai pra ele Não era de bom mais não Vamos passar daqui Vamos Nós acabamos com tudo aqui Acabamos com tudo mano Oh Oh Olha lá 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 embaixo E aí